Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo agora para o canal algumas questões envolvendo áreas de figuras planas, questões bem selecionadas que eu trouxe para vocês aqui. Vamos começar com essa aqui. A área colorida na figura abaixo é, e aí ele indica que a gente use o valor de π como sendo 3,1, beleza? Então inicialmente nós vamos estabelecer uma relação com todos os elementos que nós temos aqui. Inicialmente nós temos aqui um retângulo que ele informa a base como sendo 36 metros, e dentro desse retângulo estão desenhados dois círculos que são tangentes por um ponto e também tangentes em três pontos aos lados do retângulo, ou seja, a área que a gente está querendo, colorida aqui, ela vai corresponder à área do retângulo e depois dessa área nós extraímos a área dos dois círculos que estão aqui. Como eles são tangentes entre si e tangente ao retângulo, então a gente já sabe que são dois círculos exatamente iguais. Se são dois círculos exatamente iguais, então a gente tem dois círculos aqui com o mesmo raio. Então vamos estabelecer logo a relação. A área colorida que a gente está querendo vai ser a área do retângulo, que eu vou chamar de AR, menos duas vezes a área desse círculo, já que são círculos exatamente iguais, então duas vezes a área do círculo. Ok. Tanto para calcularmos a área do retângulo, quanto para calcularmos a área do círculo, a gente precisa determinar a medida desse lado aqui, mas observe que esse lado aqui, que corresponde à altura desse retângulo, ele vai corresponder também ao diâmetro do círculo. Daqui para cá a gente vai ter a altura do retângulo e daqui para cá a gente vai ter o diâmetro do círculo. Então vai ficar fácil a gente estabelecer essa medida, observando o seguinte detalhe. Traçando esse segmento aqui, olha o que a gente consegue concluir aqui. O centro, os dois centros dos dois círculos. Observando essa linha pontilhada aqui, pessoal, a gente consegue perceber que essa dimensão aqui, a base do retângulo de 36 metros, ela corresponde a quatro raios. São dois diâmetros que, por sua vez, correspondem a quatro raios. Então se dividirmos 36 por 4, a gente vai encontrar o raio do nosso círculo aqui. Ou seja, 9, 4 vezes é igual a 36. Então a gente acaba de encontrar a medida do raio desse círculo. Então agora para encontrarmos a área do círculo, está ok. Falta a nossa relação aqui da altura do retângulo. A gente observou que o diâmetro do nosso círculo, ele vai coincidir com o lado. Basta olhar aqui. E se o raio é 9, o diâmetro é 18 metros. Então nós temos aqui todas as informações que precisamos. Então vamos calcular primeiramente a área do retângulo. A área do retângulo, como é base vezes altura, então teremos 36 multiplicado por 18, que é igual a 648 metros quadrados. Aí vamos guardar essa informação. E agora nós vamos calcular a área do nosso círculo. A área do círculo vai ser a fórmula, né? Isso eu vou escrever a fórmula para a gente lembrar um pouco dela. A área do círculo é π multiplicado pelo raio ao quadrado. O valor do π que ele indica que a gente usa é 3,1. E a gente viu que o raio corresponde a 9. Então 9 ao quadrado. Então teremos 3,1 vezes 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. E aí nós temos 3,1 vezes 81, que dá um total de 251,1 metros quadrados, beleza? Para encontrarmos a área colorida que nós estamos querendo, nós temos que tirar dois círculos da área desse retângulo. Então vamos lá como é que a gente vai montar isso aqui. Vamos dar uma olhadinha. A área colorida vai ser a área do retângulo, que a gente encontrou aqui, que é 648, menos 2 vezes a área do círculo. A área do círculo foi 251,1. Então realizando a multiplicação primeiro, a área colorida vai ser 648, menos 2 vezes 251. 2 vezes 251 vai ser igual a 502,2. Então agora fazendo a subtração, a gente chega aqui ao valor final de 145,8 metros quadrados. Sendo assim, a alternativa correta dessa questão é a letra D. Música